E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a Canonave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Super Manda com GP, vou acessar a do passo hoje para jogarmos a próxima corrida e volto já! E muito bem, vamos jogar então a Copa da Bélgica, estamos quase chegando no final da gameplay, galera, quase lá! Mais uns poucos vídeos e vamos chegar lá! Muito bem, então eu vou acelerar agora! Tá, muito bem então, vou fazer o de sempre aqui! Já cansou de perder para mim, meu filho? Pois vai perder de novo, só com a Lagarde ser besta! Pode ir na frente! Muito bem, então, vamos começar a corrida agora! Bem, é o de sempre, vou ter que jogar bem para poder ganhar essa corrida aqui! Vai ser um pouco difícil aqui porque essa corrida aqui tem curva pra caraca! Então vamos ver o que vai acontecer aqui! E eu vou começar a alcançar esses caras mesmo já na curva já! Vai ser bem complicado! Precisa dos meus reflexos em dia! E tem as melhores tomadas de decisão também! Lá vamos nós! Isso! Melhor tomada de decisão impossível! Que assim eu continuo... No páreo! É, realmente quando bate nas costas, você não perde velocidade não! É, não perde não! E eu estou batendo em todo mundo aqui, nas costas! E agora eu bati naquele negócio lá! Não estou indo tão bem como eu esperava! Mas pelo menos... Estou no páreo! Olha, coisa confusa, hein! Daqui a pouco meu carro dá problema se eu continuar assim! É, não sei! Adeus! Adeus! Agora a gente está conseguindo uma constância aqui! Melhor não falar cedo demais! É, foi preferível fazer isso pra não bater nesses dois aqui. Vocês viram que eu fiz as curvas muito uns, eu deixei as curvas me jogarem muito, isso. Muito pros lados. Agora seguindo aqui que tá no papo essa corrida aqui. Só vou precisar passar de mais dois e depois do Seara que vai ficar fácil. Quando você passa todo do pelotão de retardatário esse negócio fica mais fácil. É, não foi tão difícil não. Eita, ferro aí. É só falar que não foi tão difícil que o meu motor dá ruim, hein. Mas só faltando dois pra passar e o próprio Seara. Acho que a partir da quarta volta deu problema no carro, como eu imaginei. Agora vamos jogar direito tá, por Seara não ganhar da gente. Ele tá ganhando distância, isso não é bom. Nossa, meu carro tá demorando muito pra acelerar, tá demorando muito. Agora tá acelerando de novo. Isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema, meu carro demorou muito pra acelerar. Vamos ver no que vai dar. Acho que eu ainda consigo alcançar ele. Falta uma volta mesmo. Então tá beleza. Depois é só fazer o dever de casa. Não vou pro pit stop não. Será que não tem ninguém pra me atrapalhar? Vai ser mais fácil. Aí, lá está ele. Adeus. É, galera. Foi uma corrida muito, muito confusa. Eu abusei mesmo da Firenze aqui, hein. Deixei o carro no limite aqui nessa corrida. É, mas é como eu falei. Cada vídeo acontece uma coisa diferente aqui. Mas a gente tá aí. Vamos só completar a corrida agora pra ganhar agora. Pronto, ganhamos. Sem estresse. Ainda dá aquele susto em vocês. Vocês pensam que eu vou perder. Mas tudo bem. É isso aí. Ganhamos de novo. Maravilha. Password. Anotem se vocês quiserem. Nos vemos nos próximos vídeos. E até breve.